Música Quando a gente vence sempre é bom, né? Ainda mais quando a gente faz bastante gols, mas o que eu sempre passo e deixo bem claro para eles que a gente precisa sempre corrigir, a gente tem que estar sempre cobrando, mostrando, né? Para que a gente possa melhorar, se está bom, podemos melhorar, né? Eu acho que nada na vida é 100%, a gente tem sempre que buscar mais coisas, porque a partir do momento que a gente achar que está tudo bom, que já fizemos tudo, aí não tem mais nada para acrescentar, né? Então, como você falou, tomamos dois gols, se você toma dois gols, alguma coisa aconteceu para que tomasse esses gols, então vamos mostrar, vamos corrigir, vamos para o campo mostrar, né? Porque os times também estão olhando os nossos erros, a nossa equipe, para querer também, no jogo contra a gente, usufruir dos nossos erros para poder vencer o jogo. E é dessa forma que é o futebol. Boa noite, Márcio. Boa noite. O que aconteceu na substituição ali do alemão? Ele recebeu o cartão amarelo, eu percebi que ele estava meio que discutindo com os jogadores do Guaratinguetá, enquanto ele saiu, houve ali um desentendimento entre você e o alemão. O que houve ali, Márcio? Não, não é desentendimento, é que a substituição não ia ser nem o alemão que ia sair, mas a partir do momento que houve aquele problema ali, então ficou meio que temeroso a situação. Uma dessas a gente deixa o alemão e o jogador leva uma entrada ali desnecessária, né? Então a gente tirou. Lógico, o jogador quer continuar, é um jogador que está brigando pela artilharia, vê uma possibilidade de fazer gol, quer jogar, mas ele tem que entender que tem um comandante aqui. Então foi isso que eu falei para ele, baixar a mão, calar a boca que, por enquanto, ainda tem um comandante aqui. Márcio, em alguns momentos a torcida chegou a vaiar o time, talvez pelo excesso de passes, ora até uma certa displicência em alguns passes. Você também sentiu isso dentro de campo, que o time deu uma relaxada, até porque desde o início do jogo o Botafogo se mostrou muito melhor tecnicamente. Talvez não aplicasse isso nos toques e na chegada ao gol, mas pelo menos para a torcida ali, para a gente que estava assistindo de cima, mostrava ser um time muito mais forte que o Guaratinguetá, só que não concluía em gol, não fazia o placar, não construía o placar. Você percebeu isso também, o time relaxando um pouco em alguns momentos? É por isso que essas partidas se tornam perigosas, né? Se tornam perigosas, porque o jogador, e isso não é o Botafogo, são todas as equipes. A gente, às vezes, facilita um pouco, né? Até por sentir que a superioridade técnica é maior, às vezes a gente comete alguns erros que não deve cometer. Então isso, não que não seja normal, é normal uma equipe fazer isso, mas não deve fazer isso. Então é por isso que a cobrança é muito grande em cima disso. No vestiário, a gente teve que cobrar muito para que a gente voltasse em uma postura diferente e transformasse o jogo mais fácil para a gente. Você vê que mesmo nós conseguindo 3x1 no primeiro tempo, nós ainda levamos alguns perigos. No segundo tempo, praticamente não houve nenhuma chance, a não ser que depois do sexto gol, que realmente a gente abriu um pouco para querer sair mais. Aí é o normal dos jogadores, você vê o Caio tentando fazer uma jogada aqui na direita, inadmissível para um zagueiro, chamei a atenção. Então, são coisas que acabam acontecendo nesses jogos. E às vezes não dá tempo de corrigir. Por isso que a gente fica sempre no pé cobrando para que a gente possa ter um pouco mais de seriedade em todos os jogos. Mas eles estão de parabéns, conseguiram 6 gols. Eu chegar aqui e falar que a equipe não foi bem também seria uma mentira. A gente fez 6 gols, trabalhou com tranquilidade, criou bastante circunstância para que esses gols saíssem. Tiveram mais chances ainda. Eu acho que toda a equipe a gente quer que crie, que é o mais difícil. Nós criamos muito, fizemos 6, poderíamos ter feito muito mais pelo volume que foi o jogo. Mas, vamos lá, vamos trabalhar durante a semana. Vamos colocar esses jogadores também que não vêm jogando em atividade. Nós temos um jogo treino contra a ferroviária para que esses jogadores possam ganhar ritmo de jogo. E aí a gente tem um plantel bem mais forte. Márcio, aqui. Você acabou de falar que as chances foram criadas, isso é evidente, até duas bolas na trave chegaram a acontecer, enfim. E o Botafogo vem de duas goleadas. Um 5x0 sobre a equipe da Portuguesa, um 6x2 agora sobre a equipe do Guaratinguetá. Para o próximo duelo, mais uma equipe que está lá embaixo, equipe do Juventude. Dá para dizer que não seria surpreendente o Botafogo conseguir mais um grande resultado, mais uma boa goleada, pela forma como vem atuando, criando e conseguindo consumar em gol? Olha, falar de goleada é temeroso, né? Porque, às vezes, as palavras são interpretadas erroneamente. Então, a gente tem que respeitar e muito a equipe do Juventude, porque é uma grande equipe. Tem um grande comandante, que não é meu amigo particular assim, mas conheço muito bem. Tem uma certa amizade, que é o Antônio Carlos. Então, o respeito nosso é muito grande. A gente sabe que a equipe do Juventude está passando por um momento difícil, mas tem grandes jogadores, os jogos deles sempre mostram uma qualidade muito boa. Então, vai ser um adversário muito difícil para a gente. Então, eu sei que, depois desses dois jogos, há muito comentário, mas dentro do nosso plantel, dentro do nosso grupo, isso não existe. A gente está sempre com os pés no chão, sabendo que realmente nós temos que dar o nosso melhor para conseguir o nosso objetivo sempre. Márcio, parabéns pela vitória. Boa noite. Mesmo com o resultado positivo durante boa parte do jogo, eu percebi você bastante incomodado no banco de reservas. O Botafogo hoje errou mais do que acertou, na sua opinião? Não. Não, aí não. Nós acertamos bastante, tanto é que fizemos seis gols, né? Então, se eu vim aqui falar que nós erramos mais do que acertamos, então o placar tinha que ser uns 20. Não, não, não é isso. Mas, eu não posso, em cima de resultado, achar que está tudo certo. E também, quando acontecer resultados negativos, também não posso achar que está tudo errado. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E também, eu não posso divulgar ou me expressar totalmente a minha felicidade para os jogadores, porque isso pode ser colocado de um modo errado. Nós temos é que cobrar. As coisas boas, eles sabem que fizeram. Sempre tem que mostrar as coisas ruins para que a gente possa melhorar. Sempre melhorar. É esse que é o nosso trabalho. Pai, senhor, boa noite. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Voltando um pouquinho ainda ao assunto do Alemão, foi a segunda vez que ele saiu, e da outra vez ele se explicou que ele saiu bravo com ele, no jogo contra o Boa Esporte, que foi 2x0, né? Na saída do campo, ele também falou que você ficou bravo porque ele tomou o cartão amarelo. E ele citou essa desculpa. E eu tenho a informação de que pode ver, pode ser que surja uma proposta do Alemão de fora. Você acha que essa proposta está mexendo com a cabeça dele? Ele está num comportamento diferente em relação a isso? Tanto é que queria ficar no jogo, porque poderia até se valorizar um pouco mais e se confirma essa proposta que vem de fora do Báscoa do Alemão. Não, não. Eu conheço muito bem o Alemão. O Alemão trabalhou comigo mais de 8 anos na base do Santos. Então, um garoto que eu vi crescer e sei tudo o que ele pode render, né? Ainda pode render muito mais do que ele está rendendo, mas isso tudo que ele está rendendo já ajuda bastante. Então, eu cobro muito dele porque num jogo desse ele não pode tomar cartão. É um jogador que a gente precisa. futuramente esse cartão pode fazer uma falta danada. Então, essas coisas aí eu não posso deixar passar. Porque se não, daqui a um pouco eu vou entrar num modo que está tudo certo. Tudo que eles quiserem está certo. Não, não. Não é dessa forma. E eles têm que entender que eu não estou ali só para elogiar, não. Eu estou para cobrar. E se eu sentir que realmente está fugindo do que eu quero, sai. E o nosso time é um time muito homogêneo. Você vê que o Serginho sentiu, vinha muito bem, sentiu, entrou o Diogo. O Diogo em dois jogos fez cinco gols. Não é isso? Então, é dessa forma que tem que ser. Quando tiver a chance... Não, que é isso. Desculpa, viu? Valeu, valeu. Desculpa aí. Beleza, beleza. Tranquilo. Beleza, beleza. Você sabe dessa proposta que o Alemão é super bom? Não, não me preocupa. Porque, como eu falei, eu conheço o Alemão, não é de ontem e hoje, né? Eu conheço há muito tempo. E isso que vocês viram é lá dentro dos vestiários também. Então, isso me deixa feliz porque eles sabem que eu procuro fazer a coisa com justiça. Amanhã, se realmente tiver que dar um puxão de orelha, ele vai ter o seu puxão de orelha. Pode ter certeza. Não é também porque eu conheço há mais tempo que ele tem privilégios. Não, não é. Vocês viram aí... Eu trouxe o Zotti com uma condição técnica muito boa. Ficou fora. Mas com os dois ou três jogos, vocês mesmos pediram para que a entrada do Zotti fosse feita. E na hora que a gente sentiu que realmente era a hora, a gente colocou. Então, os jogadores aqui, eles se escalam. Eles treinam para ser escalado, né? Eu simplesmente coloco quem está melhor. Só rapidinho, Márcio. Mas você conta ainda com o alemão ou você acha que ele vai aceitar essa proposta de fora? Bem, isso eu não posso falar, né? É claro que, como um grande jogador que ele é, a gente sabe que isso ocorre. Pode ocorrer... Qualquer clube pode vir e tentar levar os nossos jogadores, mas o clube também tem algumas coisas que nos protegem para que isso não aconteça. Agora, realmente, se for uma coisa boa para o Botafogo, boa para o alemão, aí fica difícil a gente poder opinar, né? Eu sou apenas um funcionário do clube. Márcio, ao final da partida, o técnico João Pelé saiu muito exaltado de campo, dizendo aí que alguém do Botafogo, algum funcionário, tipo, pegou o telefone de dois jogadores deles, do 9 e do 11, os irmãos gêmeos, o André e o Anderson. Eu queria que você falasse a respeito disso, se você concorda também com essas palavras do técnico, que realmente ele fez um desabafo grande por muitos minutos. Para mim é uma novidade isso, eu não estou sabendo de nada. Nunca trabalhei dessa forma, não sei o que aconteceu. mas tenho o maior respeito pelo João Pelé, tanto é que cumprimentei o antes do jogo, depois do jogo, né? Eu acho que a televisão que veio cobrir aí presenciou isso, então, para mim é uma novidade isso daí, eu não estou sabendo de nada. E, se alguém fez alguma coisa, a gente espera que não seja do Botafogo, eu acho que não teríamos motivo para isso. mas, se teve alguma coisa e que se ele sentiu se incomodado, e se for realmente do Botafogo, a gente pede desculpa, que isso não faz parte da... Eu creio que isso não aconteceu, mas, não posso também afirmar que é verdade ou é mentira. Conversando também com o João Pelé, ele disse que no jogo de volta ele já pediu para a CBF para que o jogo Botafogo-Goratinguetá seja realizado no estádio de Montravaços. Elogiou o torcedor botafoguense, veio bom número, então ele acredita que seria bom para o seu time que esse jogo então de volta seria ali no comercial. É um jogo que tem muito tempo ainda para ser realizado, até lá tem muita coisa para acontecer ainda, então não... Eu acho que nós temos que pensar agora é no Juventude, é o próximo jogo nosso é o Juventude e nós vamos ter que fazer muito mais do que nós fizemos hoje para conseguir um resultado positivo. Márcio, você acabou de dizer sobre a situação do Diogo Campos que acabou entrando para substituir o Serginho, a equipe acabou ficando mais ofensiva com a presença do Diogo, o próprio Diogo marcando cinco gols em duas partidas e o Serginho a partir de amanhã ou quarta-feira já estará aí treinando normalmente. O Serginho agora vai ter que trabalhar para se recolocar dentro da equipe titular? Olha, é dessa forma que a gente trabalha, né? Porque a partir do momento também... Eu acho que isso serve em todos os meios, todas as profissões, ainda mais no futebol. O jogador entrou em dois jogos, fez cinco gols, fica difícil de você também tirar. O Serginho é um jogador que vinha muito bem, mas ele vai ter que lutar pelo seu espaço de novo. O Serginho é um jogador que já trabalhou comigo mais vezes, né? E eu sei de todo o potencial que ele tem, o caráter que tem o jogador e ele sabe entender também que ele tem que brigar mais uma vez pelo seu espaço. Como que você avalia a entrada do Isaac e também do Carlos André no jogo de hoje? Olha, o Isaac ainda... A gente tem que ter um pouco de paciência com o Isaac, porque o Isaac ficou 50 dias parados, né? Depois de uma contusão que ele teve lá no Inter de Lages. E fazem 15 dias que ele está trabalhando e dentro desses 15 dias há dois dias, no mínimo, de concentração que você não trabalha da forma intensa que é o jeito que a gente trabalha. Então, ainda está um pouco fora de ritmo, mas tenho certeza que esses jogos treinos que a gente vai fazendo durante a semana, as semanas que a gente vai procurando os times para a gente fazer esses jogos para dar também um ritmo de jogo, ele vai começando a ganhar esse ritmo e aí vai ser mais uma grande opção para a gente. Sobre o Carlos André, teve duas chances no início, não foi tão bem. Hoje entrou no jogo, entrou até com uma certa desenvoltura e é outro jogador também que a gente vai colocando para que ele possa ir ganhando confiança e logo, logo ter condição de brigar por uma titularidade dentro da equipe.